Uma batalha como antes nunca vista, de um lado o feiticeiro mais forte dessa era, de outro o rei das maldições Gojo vs Sukuna é a quebra das leis do Jujutsu em um nível difícil de mensurar Mas apesar do equilíbrio, algo no meio disso surge pra romper a igualdade Gojo acerta o golpe final, mas não contava que o general Mahoraga finalmente se adaptaria ao ilimitado Como se vence o inespunginável? Quer saber tudo sobre a vitória e a derrota de Satoru Gojo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver que capítulo foi esse de Jujutsu Kaisen O que aconteceu? Sukuna foi derrotado e o Mahoraga se adaptou completamente ao ilimitado Ou tá passando somente aquela barreira do infinito do Gojo? O roxo ainda funciona? O vermelho? O azul? Será que dá pra usar alguma coisa aí contra o monstro? Bom, assiste até o final porque tem umas respostas bem interessantes pra você Só que melhor do que isso é você mandar o seu Jujutsu votando Aqui no mangão do Prêmio Invest Sim, meu jabazinho, vota aí Eu tô no top 3 e se eu continuar nisso galera Até semana que vem, conseguir primeira colocação eu vou direto pra final Então me ajudem, eu sou o menor canal, só posso contar com vocês É realmente difícil lutar contra essas feras aí que tem 10 vezes mais inscritos do que eu Mas eu sei que o engajamento do canal aqui da pior geração é sempre excelente Então ó, clicou, se logou, votou, não leva 2 segundos Dá essa força pra mim E se você puder compartilhar também nos grupos aí da galera de anime, da família Cara de pau Também me ajuda, tá bom? Recadinho dado Vamos falar tudo sobre o Jujutsu Kaisen 232 Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com a roda do Mahoraga girando o seu segundo giro Com apenas dois giros restantes, Gojo toma medidas extremas Ele envolveu suas mãos com o ilimitado azul enquanto atacava todos os pontos cegos de Sukuna Vemos cenas incríveis de movimentação dos dois E Satoru chuta Sukuna para longe assim que a roda gira pela terceira vez E hoje acaba se perguntando se Mahoraga se adapta a uma técnica sendo exposto a ela ao longo do tempo Ou sendo atingido por um ataque focado da referida técnica por duas vezes Kashimo diz que pode ser qualquer um Afinal, regra não se aplica aqui Mas Kuzaka B observa que Gojo está usando apenas o azul Provavelmente para que Mahoraga e por padrão Sukuna Não possam se adaptar à reversão da técnica amaldiçoada, o vermelho No entanto, Gojo logo atinge Sukuna utilizando o vermelho bem de perto Mas o ataque não causa muito dano Já que o Sukuna acabou se envolvendo na amplificação de domínio para se defender Isso faz com que a roda de Mahoraga fique preta, ou seja, não se adapte e não faça seu giro Sukuna provoca Gojo dizendo que ele está ficando mais desleixado conforme a luta passa Pois está telegrafando seus movimentos com clareza suficiente para qualquer um conseguir evitar No entanto, o ataque vermelho, olha que legal Circulou de volta pelo prédio e atingiu Sukuna nas costas Gojo não perde tempo e acerta Sukuna com um black flash tão forte Que os olhos de Sukuna ficam completamente brancos O ataque aparentemente derrotou Sukuna com a roda caindo de sua cabeça No entanto, a roda gira pela quarta vez e Gojo fica repentinamente preso nas sombras Yuta, Yuji e nós gritamos quando Mahoraga reaparece e ataca Gojo com um golpe Um golpe que atinge a própria vida E vamos lá galera, primeiro de tudo é Acertamos hein, Gojo com black flash é isso Eu não duvido que esse aqui é agora o ataque mais forte que já vimos na série Esse black flash foi muito satisfatório Eu me pergunto se esse é o maior dano que o Sukuna já sofreu com um único golpe E a alma dele quase que deixa o corpo aí depois desse tabef Segundo Todo, a diferença da capacidade de entender a essência da energia amaldiçoada Entre os que já usaram e os que nunca usaram o black flash É a diferença entre o céu e a terra Além de causar 2.5 a mais de dano independente de como você acertou isso da primeira vez Seja por habilidade ou simplesmente por sorte Olha que interessante galera Isso faz com que o usuário entre em um estado onde manipular sua energia amaldiçoada Torna-se algo tão simples e natural quanto respirar Gera uma sensação de onipotência após o black flash Como se tudo girasse ao seu redor Isso leva a um desempenho muito maior em combate Permitindo que o usuário opere a 120% do seu potencial máximo Ou seja, Gojo agora está a 120% Guardem esse fato aí A propósito, será que o Sukuna está inconsciente no cauteado? Seus olhos estão revirando Mas eu não sei, eu não confio muito nisso não Essa é uma luta de incertezas, não é verdade? Agora, vamos às dúvidas que eu sei que surgiram aqui também Primeiro, essa não foi a única vez que o Sukuna levou o vermelho Diretamente com a roda de Mahoraga ativa nele Portanto, ainda não deveria ser utilizável contra Mahoraga Ou com o quarto giro da roda Significa que Mahoraga está completamente adaptado ao ilimitado agora Mahoraga se adaptou à barreira do infinito ou todas as técnicas O que aconteceu? E como ele feriu o Gojo? Vamos lá, galera De uma forma bem rasa, tá bom? Pense no ilimitado sendo basicamente e apenas Uma parede infinita que geralmente envolve Satoru Gojo E devido a esse poder, ele também pode transformar blocos de construção de uma parede em bolas Ou uma bala, ou um barbante O que ele quiser e colocar onde quiser, até onde quiser Ou talvez até onde os seis olhos possam ver O azul é ele aplicando energia amaldiçoada nesse ilimitado Ele pode transformar esse azul também em qualquer forma que ele quiser O vermelho é ele aplicando energia amaldiçoada reversa Ou energia positiva no ilimitado E ele pode transformar também esse vermelho em qualquer forma que ele quiser E colocá-lo onde quiser Já o roxo é uma mescla dos dois e cria um vácuo no espaço Notem que todas as habilidades são variadas do ilimitado E Mahoraga adaptou-se ao ilimitado agora Ou seja, Gojo não será capaz de matá-lo independente dele usar vermelho, azul ou roxo Dado que o roxo é apenas uma combinação das duas cores Felizmente, o ilimitado não é tudo que o Gojo tem ao seu favor E ainda tem esse 120% do Black Flash Já a razão pela qual demorou quatro voltas para o Mahoraga Ao invés de uma só para se adaptar Pode ser porque Mahoraga precisava se adaptar a todas as aplicações do ilimitado Neutro, vermelho, azul e roxo E a razão pela qual Mahoraga pode se adaptar ao ilimitado Em todas as suas formas variadas Mas o vazio do infinito exige a seu próprio processo de adaptação É presumivelmente porque são ataques diferentes O ilimitado e suas aplicações coloridas São a manipulação do espaço Enquanto a expansão de domínio de Gojo É uma sobrecarga de informações Então eles tem que ser adaptados separadamente E agora, ou o Gojo tira algo novo da manga Ou então, meus amigos, o futuro não é nada bom Já a Sukuna, independente dele cair agora ou não Eu ainda acho ele um monstro Porque o Sukuna literalmente venceu dois confrontos de expansão de domínio E empatou outros dois Enquanto se prejudicava deliberadamente E ele fez tudo isso sem Mahoraga A única razão pela qual Gojo está vivo agora É que, após o quarto confronto Sukuna decidiu priorizar a cura do seu rosto Ao invés de recuperar do seu esgotamento de técnica amaldiçoado Que atrasou em um décimo de segundo para abrir seu domínio E acabou levando a sofrer danos cerebrais O fato de Gojo estar a um décimo de segundo da morte É a prova mais do que suficiente de que Sukuna Mesmo se prejudicando É mais do que capaz de lutar contra Satoru Gojo de igual A luta começou literalmente com a técnica ofensiva mais poderosa Que já presenciamos de Gojo Um 200% roxo estouradaço do seu poder E escondido pela barreira de Ishiji Sendo tancada por Sukuna Que logo depois foi pego de surpresa com um vermelho a queimar roupa no rosto E simplesmente encolheu os ombros como se não fosse nada Fora dos seus respectivos domínios Eles não podem realmente colocar um fim decisivo um ao outro E eles estão em um impasse E é por isso que a Kutami está fazendo agora Sukuna utilizar Mahoraga Para quebrar esse impasse Agora qual eu acho que é a sacada desses movimentos finais aqui? A espada do extermínio do general Ela é revestida de energia positiva É muito semelhante a energia amaldiçoada reversa Isso torna a espada do extermínio um inimigo natural dos espíritos amaldiçoados O seu poder chega a ser comparável ao poder de uma ferramenta amaldiçoada de grau especial Gojo sendo atingido com uma lâmina que espele a energia positiva Pode finalmente permitir que ele descubra como colocar energia positiva em outras pessoas também E ele pode usar isso em Mahoraga para o explodir em um hit só Porque um Shikigami, querendo ou não, é feito de energia amaldiçoada do seu usuário E olha só, não confundam com o vermelho O vermelho do Gojo alimenta sua técnica com energia positiva Mas transferir energia positiva diretamente para outra pessoa Como curar uma pessoa ou exorcizar espíritos amaldiçoados Não é algo que o Gojo possa fazer até agora E isso seria uma saída incrível para ele, galera Visto que ele aprendeu a usar energia reversa em um piscar de olhos na luta contra Toji Enquanto via sua vida sair do corpo Então aprender a usar energia positiva direta no seu alvo Após ser ferido mortalmente pela lâmina de Mahoraga É uma aposta que eu posso ver acontecer Podem anotar aí Então eu sigo curioso para saber qual vai ser o próximo movimento de Gojo Eu já tenho minhas apostas Mas eu adoraria vê-lo lutar contra o general Mahoraga E fazer alguns contra-golpes e movimentos novos Eu vou dizer para vocês que eu acho que eu nunca curti tanto uma luta de mangá Quanto essa daqui Mesmo que haja uma grande chance de Gojo vir a perder de uma forma ou de outra É muito gratificante que o leitor tenha um vislumbre persistente De esperança de que ele consiga vencer Como nesse painel aqui que ele derrotou o Sukuna até deixá-lo inconsciente Mas logo na sequência é ferido quase que mortalmente É praticamente o oposto que qualquer outro mangá faz Quando você sabe desde o começo que o herói vai vencer Aqui a bandeira de morte é para qualquer um E ainda temos o fator Kenjaku andando pelas sombras Simplesmente incrível ver a luta desses monstros Olha eu vou ser sincero galera Quem não acompanha o Jutsu Kaisen eu só posso dizer uma coisa Eu sinto muito por você Porque essa é uma das melhores obras da atualidade E Akutami é incrível na composição dos seus personagens Nas lutas dos poderes E aqui Gojo vs Kuna ele está trazendo tudo Desde os movimentos mais básicos Até aqueles que quebram as barreiras do pensamento E fica difícil de entender o que está acontecendo Eu acho que muita coisa pode vir a acontecer E Gojo aprendendo através da lâmina do extermínio Como colocar energia positiva diretamente no alvo Seria algo fascinante Afinal ele é o maior de todos O que aconteceu? O Sukuna foi derrotado? Ou será que é só um engodo? Gojo teve o pescoço cortado E na sequência você estava dando risada né? Mas esse golpe aí acertou e enchei Black Flash foi poderoso pra caramba É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de botar no mangão aí O link está aqui na descrição O primeiro comentário E se curtiu esse vídeo também deixa um like pra me saber Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Fui